Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jorge, eu sou o mais novo amigo da Terra da Sobriedade, viu? E eu venho aqui hoje para fazer uma divulgação. E olha só, eu fui na Terra hoje e gravamos. Eu fiquei de tipo repórter, né? E agora eu vou fazer essa divulgação mostrando o que estava acontecendo lá. Beleza? E aí pessoal, tudo bem com você? Eu estou na Terra hoje, viu? Eu estou gravando aqui. Nossa Senhora, quanta coisa, viu? A gente está trabalhando para a festa. Eu sou o Jorge aqui filmando, viu? Olha só. Nossa, tem muita coisa. Olha aqui a Manu. Oi Manu, tudo bom? Tudo jóia, e aí vocês? Eu sou o Jorge, você me conhecia? Conheci, eu vi seu último vídeo, Jorge. Oh, legal. A gente está divulgando a festa. Eles me convidaram para ajudar na divulgação. Que legal. Vamos lá. Então, eu estou vendo que tem muita coisa aqui, né? Tem muita coisa. Nós estamos preparando as festas. É mesmo? Isso. E quando que é a festa? A festa é dia 12. 12 agora? 12 agora, do Rio. Nossa Senhora, que legal. Ó, aí gente, viu? Então, tem que ir lá atrás, viu? Dá um chocinho para a galera, então, mano? É isso aí. É isso aí, galera. Então, bacana, né? Eu já fiz minha reportagem. Eu já fiz minha parte, viu? Agora é com vocês. Você tem que entrar aí no link que eu deixei embaixo. E você é a aquisição da sexta, da festa junina, da tela, pô. Beleza, então? Então é isso aí. Valeu, é do bem. Até mais. Fui!